Eu não pego uma arma nova faz tempo. Talvez fosse melhor visitar o Jack Dois Chapéus. Aí, fiz uns biscoitinhos! Bombardeio! É um jeito divertido de te beijar alguém. É perigoso ir sozinho. Leva uma coisa totalmente não explosiva. Um presentinho pra você. Ding dong! Deix Clemente. Doiswaldo. Tudo bem! 네, eu hoje é mais acontece.